Olá, estamos no Jogo Extra. No ciclismo, Yuri Leitão conquistou a medalha de ouro na prova Scratch de 15 km para o Campeonato da Europa de Pista, em Munique. Daniela Campos alcançou 6º lugar no Campeonato da Europa de Pista, em Munique, na prova de 125 voltas e 25 km. O atleta Luís Costa conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze no contrarrelógio individual no Campeonato do Mundo de Paraciclismo no Quebec, Canadá. Numa prova individual de classe H5, sendo que na prova de estrada ficou na 7ª posição. Ainda Flávio Pacheco, na classe H4, alcançou a 12ª posição. Já a vitória ficou para o nirlandês Jetsplatte. Maurício Moreira foi o vencedor da 83ª edição da Volta a Portugal. O ciclista Frederico Figueiredo conquistou o 2º lugar a António Carvalho e António Carvalho o 3º. A prova terminou com o contrarrelógio individual entre a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia. Na patinagem, Madalena Costa conquistou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Patinagem Artística, que se realizou em Göttingen, na Alemanha. Auriol Dongmo conquistou esta segunda-feira a medalha de prata no lançamento de peso em Munique, na Alemanha. Já a atleta Jéssica Inchud terminou o campeonato com o 9º lugar. Diogo Ribeiro venceu a medalha de bronze na prova de 50 metros de mariposa no europeu que está a decorrer em Roma, Itália. O nadador português bateu o recorde nacional com 23,07 segundos. Enquanto Tamila Olupe, nadadora do Sporting Braga, ficou em 5º lugar na final dos 1.500 livres nos Europeus de Roma 2022, uma prova em que Diana Durens ficou na 7ª posição. No último fim de semana, Ponte de Lima acolheu os Jogos Equestres organizados pelo Centro Equestre do Valdo Lima, inseridos na Expo Lima. Filipe Pimenta, diretor da prova, confessou ao atleta que já prepara a edição do próximo ano e tem a intenção de promover o Cavalo Garrano. Já estamos a preparar os Jogos Equestres do próximo ano, porque estes são eventos que têm de ser sempre preparados com antecedência, mesmo a calendarização das competições, mas também outro tipo de questões que têm de ser tratadas logo, de imediato, e estamos a preparar os próximos e esperemos que sim, que seja mais um grande sucesso. Todos os anos está a ser uma novidade. Temos feito algumas competições internacionais integradas nos Jogos Equestres, se este ano é uma novidade e será uma novidade para continuar as jornadas desportivas do Garrano. Queremos dar muita força, porque há outros eventos que organizamos onde isso não é possível, porque são realmente eventos de calendário internacional e muito profissionais. Os Jogos é um conjunto de competições onde o Amador também entra, como disse há pouco, e aí queremos dar força ao Garrano para se conseguir fazer daqui uma boa projeção da raça em todo o país. No surf, Yolanda Hopkins venceu o Broadmasters. A prova decorreu em Fistral Beach, no Reino Unido, através da sua prestação, o atleta renova o título que já havia conquistado em Newquay em 2019. Também as atletas portuguesas, Kika Vecelco e Gabriela Diniz, estiveram presentes, terminando com o 5º posto e 17º, respectivamente. Em vôleibol de praia, a dupla portuguesa João Pedroso e Hugo Campos conquistou a medalha de prata no Beach Pro Tour em Cortegaça Futures, numa final contra os franceses Calvin e Quincy High por 1-2. A seleção nacional venceu Luxemburgo por 3-0, com os parciais de 25-17, 25-16 e 25-20, na quarta ronda do Campeonato da Europa de 2023, em vôleibol. O campeonato ficará decidido já na quarta-feira, na Pova de Varzim. A Braga Roller Team, da Academia de Patinagem de Braga, conquistou o terceiro lugar e a respectiva medalha de bronze, este fim de semana na Taça do Mundo de Patinagem Artística, em Cottingham, na Alemanha. Em triatlo, a equipa portuguesa de estafeta mista de triatlo, constituída por Vasco Vilaça, Melanie Santos, João Pereira e Maria Tomé, ficou no 7º posto no Campeonato da Europa, que está a decorrer em Munique, na Alemanha. A seleção nacional de sub-18 terminou na 8ª posição, o Campeonato da Europa realizado no Montenegro. Deste modo, a equipa acabou por perder o 7º lugar, contra a congênero norueguese, por 30-35. Falhou assim o acesso ao Festival Olímpico da Juventude Europeia. Francisco Uva e José Voson terminaram o Campeonato do Mundo da classe 420, na Hungria, na 12ª posição. Já Manuel Ramos e Tiago Vanzler foram para o último dia em 5º lugar, mas acabaram o dia com a 18ª posição. No basquetebol, mais uma vitória. Este fim de semana, a seleção nacional de sub-16 conseguiu manter-se no 1º lugar do Grupo C, da Divisão B, do Campeonato da Europa, que está a decorrer em Sófia, na Bulgária. Portugal derrotou a Bosnia-Herzegovina, este sábado, por 73-54. E já sabe, para ficar a par das últimas notícias, pode seguir o nosso site, o atleta.pt, e ainda acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Encontramos-nos no próximo jogo extra.